Estamos aqui com o vereador José Edson Aquino, o canhoto da Patrol MDB. É o vereador com mais idade que irá presidir a sessão de posse dos demais vereadores na cerimônia de posse hoje aqui em Colinas. Vereador, qual é a sua sensação que o senhor está participando dessa cerimônia e assumindo também o cargo na legislatura na posse de hoje? Boa tarde. Para mim é uma alegria muito grande. Na gestão anterior eu presidi a sessão também como o vereador mais bem votado. A lei orgânica mudou e agora dá o direito do vereador mais idoso. Então para mim é uma alegria e uma satisfação muito grande estar representando aqui nessa sessão solene que só tem a agradecer a oportunidade que o povo colinense me deu mais uma vez, eleito pela terceira vez em seguida. Você já está no terceiro mandato de vereador e nessa terceira, por mais esses quatro anos de mandato, o que é que a população de Colinas do Tocantins, tanto da área urbana quanto da zona rural, pode esperar do vereador Edson? Pode esperar o mesmo empenho e eu só tenho a agradecer tanto a comunidade colinense da zona urbana como da zona rural, porque quando a gente é eleito três vezes seguidas, é certeza que a gente tem um trabalho prestado. Continuarei prestando, sendo companheira da comunidade e também aprovando os projetos que o prefeito que ganhou vinha de encontro a nossa população a favor, fazendo melhoria para a nossa cidade, estarei junto com ele, aprovando para que Colinas só tenha a ganhar com isso. Qual a definição que está hoje para a nova mesa diretora, presidente da casa? O senhor pode falar algo assim para a gente? Nos batidores aí é um trem que está indefinido, né? A gente está num grupo que tinha um candidato, mas o candidato não tinha aceitação. E tem outro grupo, né? Inclusive, eu até propus meu nome no meu grupo também, causa o companheiro Desista, mas até o momento está tudo indefinido, não tem nada, está nos batidores ainda. O senhor também é pré-candidato à presidência da casa? Sou pré-candidato, causa o meu colega do grupo, Desista, e o plano B seria meu nome no caso. Falamos aqui com o vereador Edson, José Edson Aquino, o canhoto da patroa MDB, aqui na tarde desta sexta-feira, 1º de janeiro, na cerimônia de posse aqui em Colinas do Tocantins.